Boletim Coppola Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Na última sexta-feira, nosso programa sobre a confirmação de André Mendonça como novo ministro do STF não foi ao ar. Por se tratar de um tema fundamental para a democracia brasileira, nós decidimos revisitar essa pauta. Até porque nosso maior objetivo com esse editorial de hoje é denunciar o preconceito contra pessoas que professam sua fé cristã. Então, se você pertence a alguma denominação protestante ou evangélica, eu recomendo que ao término do programa você acesse o canal Caio Coppola no YouTube para compartilhar o conteúdo desse boletim especial nas suas redes, especialmente com a sua igreja ou com a sua congregação. Afinal, cabe a cada um de nós pregar contra a discriminação religiosa. Semana passada, o Senado aprovou a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. A confirmação se deu após mais de quatro meses de paralisia da CCJ sob o comando negligente do Sr. Davi Alcolumbre. A postura antirrepublicana desse senador deslumbrado não é o assunto desse comentário. Mas talvez interesse a nossa audiência se familiarizar com o conceito penal de prevaricação. Prevaricar nada mais é que deixar de praticar ou retardar um ato de ofício para satisfazer algum interesse pessoal. Isso posto, agora a gente pode avançar no tema. O doutor André Mendonça é, até hoje, o único indicado ao STF a declarar sua fé evangélica. E se a esquerda brasileira tivesse um pingo de coerência, ela estaria celebrando essa diversidade no Supremo. Afinal, trata-se de uma minoria adquirindo representatividade e ocupando espaços democráticos. Acontece que a relação da esquerda com os evangélicos sempre foi conflituosa. Em 2012, por exemplo, o Gilberto Carvalho, homem forte do Lula no governo Dilma, fez a seguinte convocação. O Estado deve travar uma disputa ideológica pela nova classe média. Lembro aqui o papel da hegemonia das igrejas evangélicas e das seitas pentecostais. Seitas! Além do tom muito pejorativo, essa fala demonstra que a esquerda enxerga a igreja evangélica como uma concorrente. Uma concorrente na disputa ideológica pela conquista de corações e mentes. E eles nem disfarçam. Tanto que anos depois, o Guilherme Boulos publicou um artigo nessa mesma linha, afirmando que a esquerda, acomodada nas instituições do Estado, deixou um espaço aberto para o avanço neopentecostal. Ou seja, grande parte dessa panelinha de PT, PSOL, PCdoB, etc., enxerga a religião como uma forma de doutrinação política a serviço de um projeto de poder. É óbvio que esse é um jeito muito distorcido de encarar a fé alheia, mas a esquerda mede a sociedade pela sua própria régua, conforme a sua própria história. A gente não pode ignorar que, segundo Karl Marx, o principal teórico socialista, a religião é a droga do povo. E deve ser abolida para que os homens alcancem a sua felicidade real. E desde a fundação do comunismo, a esquerda identificou que a fé, a espiritualidade e a religião fortalecem os laços familiares e sociais, atrapalhando a formação daquele vínculo de dependência entre o indivíduo e o Estado. Daí a perseguição religiosa genocida na União Soviética e na China maoísta. Mas aqui no Brasil, onde a esquerda radical ainda finge que é democrática, tem gente muito esperta que sabe fazer conta para as eleições. É o caso de um ex-condenado por corrupção que mente sobre a própria inocência, não demonstra arrependimento pelos seus graves pecados e alega de forma cínica que é a viva alma mais honesta do país. Mas observem a crítica velada que ele mesmo faz ao PT ao se endereçar ao povo evangélico. É um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fossem um gato, são tangidos por aqueles que querem mentir. Como o próprio Lula reconhece na sua fala, o PT acredita sim que os evangélicos são como gado. Um público homogêneo e acrítico que é manipulado como se fosse massa de manobra. Mas agora, por conveniência eleitoral, Lula precisa se aproximar desse eleitorado que representa cerca de 30% da população. E o descaramento dessa turma desconhece limites. Vejam só. Aliás, essa reunião, para mim, ela nos mostra que a gente deveria criar na televisão do PT na rádio do PT, um momento evangélico. Um momento na nossa rádio e na nossa televisão em que a gente pudesse ter vocês falando. Momento evangélico. Nas mídias do PT, Deus nos livre de tamanha hipocrisia. Se Lula e companhia estivessem realmente interessados em dar projeção, em dar visibilidade aos evangélicos, a bancada do PT teria apoiado de forma pública, de forma unânime, a indicação de André Mendonça ao STF. Até porque, além de ser experiente, diplomático, inclusive com a esquerda, o futuro ministro possui ampla qualificação acadêmica e atende a todos os critérios formais para ocupar uma cadeira no Supremo. Mas não foi isso que aconteceu. O PT, sempre muito vivo, se fez de morto e a confirmação do novo ministro se deu pela margem mais apertada da história. E quando a gente analisa o conteúdo da sabatina, é nítida a preocupação de alguns senadores com a religiosidade do indicado, sem falar na imprensa militante, que combateu com todas as forças a ideia de um pastor evangélico no Supremo. Uma colunista da Folha chegou ao cúmulo de afirmar que a indicação violava a laicidade do Estado, ou seja, desrespeitava aquela separação entre igreja e governo. Por essa lógica, ou melhor, por essa falta de lógica, nenhuma pessoa religiosa poderia ocupar um cargo público. Será que a colunista da Folha quer que isso valha também para os judeus, para os umbandistas, para os muçulmanos e outras minorias? Ou será que a implicância dela se limita a um crédito específico? A real é que esse jornalismo progressista, que se diz tão inclusivo e cheio de empatia, vive estigmatizando os evangélicos como se fossem todos uns reacionários e uns retrógrados. Não são, não são mesmo. É gente trabalhadora, batalhadora, gente generosa, muito diferente de quem fica por aí julgando a fé alheia, mas é incapaz de fazer uma doação ou um trabalho voluntário. Aliás, como faria bem para essa turminha sair da bolha da soberba e do preconceito para ir visitar as obras sociais de uma igreja protestante ou de uma igreja evangélica. Mas voltando ao tópico da sabatina no Senado, o mais triste foi ver o nome de Deus num contexto tão trevoso. O caricato Omar Aziz, por exemplo, usou Deus para reforçar sua sabugice ao STF. Vejam só. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Não, senador. Perante Deus não existe hierarquia entre os homens. Por isso que Jesus orientou seus discípulos a tirar os pobres do chão e assentá-los com os ricos. A propósito, senador, imagina o que Jesus falaria de pessoas que prejudicam esses mesmos pobres, desviando milhões e milhões e milhões de reais da saúde pública. Mas a dica bíblica que eu daria para o senhor é outra. Está no Velho Testamento, em Levítico, 1915. Não cometa injustiça, não procure agradar os grandes. Traduzindo aí em palavras menos divinas, e a altura de vossa excelência não seja um lambitogas. Mas ainda bem que as trevas do Senado foram mitigadas por um momento de luz. A sabatina foi marcada por uma frase muito inspirada do doutor André Mendonça. Aspas. Na vida, a Bíblia. No Supremo, a Constituição. Essa afirmação, de certa maneira, é um desdobramento daquela valiosa lição a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E se, por um lado, a própria religião cristã ensina a importância de conciliar obrigações terrenas com as aspirações da alma, por outro, a Constituição estabelece no seu artigo 5º das Garantias Fundamentais que a crença religiosa é livre. E não pode ser motivo para a privação de direitos, como é a indicação a um cargo público. Portanto, toda essa polêmica em torno da religiosidade do futuro ministro não tem outra explicação. É puro preconceito. E já passou da hora da sociedade brasileira superar esse atraso. Mas sem cair na armadilha de falsos aliados. O lulopetismo, que até ontem se referia aos evangélicos como gado bovino, esqueceu que Jesus, na metáfora bíblica, pastoreia um rebanho de ovelhas. E vamos combinar que os lobos não ficam muito confortáveis em pele de cordeiro. É fácil encontrá-los e é necessário espantá-los. Show! No próximo bloco, uma palavra de conforto do homem mais brilhante da história. Boletim Copola Aproveitando o intervalo, eu queria te fazer um convite. Conheça o trabalho da Brasil Paralelo, uma empresa de mídia com a missão de resgatar valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. A Brasil Paralelo tem programação gratuita diária, plataforma de streaming, cursos, documentários, tem até aplicativo para celular e TV. E tudo isso conquistado sem um centavo de dinheiro público. Clique no link da descrição desse vídeo e faça parte de uma iniciativa transformadora. Se a crise bate a porta, eu atendo e procuro oportunidade. Se a onda está boa, eu surfo inteira, não pela metade. Se eu aguento o risco, eu arrisco. Mas não deixo parado, eu invisto. Aceito até perder, mas eu jogo, é para ganhar. Sou cara ruim de convencer e não costumo confiar. Conheça a Aquavero Investimentos, assessoria financeira que soube me interpretar e que vai entender você. Clique no link aqui no descritivo do vídeo ou acesse campanha.aquavero.com.br barra boletim. Boletim Copola Sejam bem-vindos de volta ao Boletim Copola. Eu gostaria de encerrar esse programa registrando a nossa solidariedade a todos que já se sentiram estigmatizados por uma imprensa preconceituosa ou que já foram vítimas de algum tipo de discriminação religiosa, especialmente os protestantes e os evangélicos. É como disse Jesus, não se admire se esse mundo te odiar, porque antes de odiar você, ele odiou a mim. Se você pertencesse a esse mundo, o mundo certamente te amaria como se você fosse dele. Mas você não é, você é livre desse mundo. E só por isso, esse mundo te odeia. De coração, eu espero que você valorize a sua liberdade e não ceda nem um milímetro da sua fé por causa desse mundo. Se você deseja compartilhar esse vídeo e essa mensagem nas suas redes, é só acessar o canal Caio Copola no YouTube. Contem conosco para denunciar os lobos em pele de cordeiro, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News Jovem Pan News